Fala pessoal, Daí o Tambasco falando e esse aqui é um Daily Cast especial porque eu quero falar pra você que eu estou cansado da música gospel você deve agora estar se perguntando, cansou por quê? O que ele vai fazer agora? eu poderia dizer pra você que eu estou cansado porque a onda agora não é gospel a onda agora é worship, está todo mundo aí com suas guitarras tocando com sons, como dizem os guitarristas, mais fáceis com aquele reverber e as letras simples e um jeito de ser, de vestir e dizendo que é uma cultura e tudo mais e o gospel vai perdendo espaço a banda de rock já começa a fazer letras de adoração e de louvor a vestimenta muda porque temos que acompanhar o cenário eu poderia dizer também que eu estou cansado do gospel porque o gospel é um meio corrompido, onde as pessoas são soberbas as pessoas só pensam no dinheiro e na fama eu poderia dizer mil coisas sobre o gospel porque quando você não está satisfeito com uma coisa você coloca defeito naquilo é o apego, você se apega no lado ruim pode ver um casal, pode ver um casal quando está querendo terminar ou mesmo quando terminou e vai se justificar para os amigos o que eles fazem? começam a falar tudo de ruim que tinha na outra pessoa só que se colocar na balança você vai ver que existiam mais coisas boas do que coisas ruins tanto é que você ficou com aquela pessoa até agora eu acho complicado uma pessoa se alimentar e viver de alguma coisa ou com alguém ou de alguém ou de algum grupo e de repente terminar e sair falando que era uma droga era ruim, que a pessoa era terrível e outras coisas parecidas porque se fosse tão ruim você não estaria ali até então eu poderia até dizer que o gospel não é lugar para adoradores me lembro da época em que chegou um pastor amigo meu pastor Ezra, ele chegou e falou assim cara, você tem que ser um adorador vocês tem que ser, né? e eu pensava comigo cara, não, eu sou um evangelista eu não sou um adorador e hoje eu entendo o que é adoração? é intimidade se você não tem intimidade com aquilo que você fala por que você fala aquilo? é como eu querer te apresentar a alguém que eu não conheço eu não tenho intimidade com aquela pessoa logo vai ser difícil eu te apresentar você já viu numa festa em que você acaba de conhecer uma pessoa e aí chega um amigo e aí você vai apresentar aquela pessoa que você acabou de conhecer para o teu amigo o papel é meio invertido é mais fácil você apresentar o amigo para o desconhecido do que o desconhecido para o amigo mas isso acontece direto e meio gospel está cheio de gente que não conhece Jesus entre aspas e sai falando de Jesus a todo canto quantos anos da minha vida eu não preguei sobre Deus sendo que eu não tinha essa intimidade que de repente eu tenho hoje aí eu poderia dizer isso para você no meio gospel ninguém conhece Jesus no meio gospel as pessoas só querem dinheiro por que? porque eu estou vendo o meu lado da coisa e se eu for analisar para mim a história eu vou ver que tinha alguma coisa de errado comigo não com o meio e é isso que eu quero passar para você hoje na minha vida depois que eu deixei o quartel recebi um convite para mandar um som de guitarra para um cara chamado Rod Maia e eu não conhecia o Rod e mandei passei no teste dele toquei na banda Trude durante um tempo conheci muita gente legal e depois Brother Simeon me viu tocando e me trouxe para o Katz Barnea ao mesmo tempo eu estava entrando no Renascer Praise então a minha história foi do anonimato para o estrelato porque em coisa de seis meses eu estava dentro de avião viajando pelo país e famoso só que aquilo me subiu a cabeça comecei a me tornar uma pessoa muito arrogante soberba há quem diga que eu era uma pessoa humilde porque a humildade está na essência e eu trouxe isso da minha herança familiar da minha cultura recebi isso dos meus pais que me ensinaram muito bem sobre o Evangelho sobre o Reino sobre Jesus mas eu me deixei levar e chegou um ponto que eu estava no automático só palco show hotel avião palco show hotel avião só que eu não posso generalizar o meio por aquilo que eu pensava eu não posso chegar aqui em você e dizer estou cansado do gospel e jogar um monte de pedra num movimento ou num segmento que me sustentou e fez a minha carreira e ministério durante todos esses anos eu acho ridículo pessoas que estão num lugar e de repente saem daquele lugar e saem dizendo que aquele era o pior lugar do mundo se era o pior lugar do mundo o que você estava fazendo ali a sua vida inteira eu não poderia jamais cuspir no movimento gospel tem uma coisa que é importante deixar bem claro já que eu toquei no nome por exemplo como worship eu não gosto nada quando eu vejo essa galera nova do worship falando mal ou desmerecendo a galera do gospel porque a galera do gospel sou eu e gospel quer dizer evangelho é como se o adorador falasse mal do evangelho porque as nossas raízes estão ali eu fui criado na palavra e no meu tempo a gente não tinha rede social pra sair fazendo a nossa carreira da sala de estar a gente tinha que ir pra campo a gente entrava numa combi atravessava São Paulo tocava numa praça evangelizava e voltava então tá tudo certo com a minha história tá tudo certo com o meio gospel o que eu quero deixar bem claro aqui pra você é que nada mudou se no gospel a gente tinha show iluminação gelo seco avião reserva de hotel e tudo mais camarim a gente tem isso hoje os eventos de worship você acha que são como turnês e tudo mais hotel camarim avião tudo a mesma coisa e tudo em prol do reino e sempre esteve certo e tá certo agora também não tô colocando nenhum defeito não só tenho elogios pra dizer pro meio gospel pro worship seja lá porque vier depois contanto que o nome de Jesus seja pregado contanto que adoremos ao nome do Senhor e que esse movimento de adoração cresça o movimento de adoração que agora sim conseguimos alcançar o coração de Deus eu não acredito nisso senão eu tô desmerecendo Ademar de Campos eu tô desmerecendo Asaf Borba pessoas que largaram de repente sua vida comum pra viver pro reino e de repente se abdicaram de uma carreira promissora pra fazer aquilo que é ainda mais nobre que é propagar o reino de Deus hoje nós temos pessoas que vivem disso glória a Deus será que essas mesmas pessoas que às vezes crucificam as pessoas lá de trás estariam dispostas a largar essa vida promissora e essa carreira maravilhosa que hoje é tão fácil conquistar um simples impulsionamento de Facebook e Youtube pra levar a vida que um cara desses levava se você não tem resposta pra essa pergunta então se calhe não fale nada não seja ingrato não cuspa na história porque pessoas como eu acho que eu já nem poderia me colocar aqui eu teria que dizer as pessoas que estavam antes de mim tomaram pedrada pra que pessoas como eu pudéssemos colocar uma bateria dentro da igreja quando eu era criança a gente não podia colocar bateria dentro da igreja tinha que tocar com uma bateria digital horrível que a gente colocava um cabinho no dedo uma coisa horrorosa e hoje nós temos de tudo temos percussão metaleira tudo que você imagina que na minha época era proibido a gente podia usar um piano de cauda ou um piano vertical ou um órgão que a gente chamava de harmônico harmônio sei lá como que chamava que pedalava minha mãe pedalava era aquilo que podia tocar na igreja hoje não hoje a gente a gente tem iluminação a gente tem gelo seco a gente tem camarim passagem aero hotel a gente tem tarde de autógrafo e tudo isso no movimento chamado worship e na adoração a gente entende que adorar é servir e o serviço é se colocar pra servir o próximo não ser servido pelo próximo tá vendo como se eu quiser achar argumento pra criticar talvez eu ache até argumento pra criticar talvez eu ache talvez eu até ache mais argumentos pra criticar o worship do que o gospel o que eu quero trazer nesse vídeo é com esse tema tão polêmico que na verdade não tem a ver com o que eu quero trazer pra vocês eu quero dizer que não importa o movimento não importa o rótulo que você dá pro evangelho o evangelho é você sair da tua casa e propagar o reino de Deus e ser sal e ser luz e desaparecer pra que o nome dele cresça se o evangelho é isso então nós temos que viver isso não importa o nome que você dá no teu projeto se você chamar de gospel hoje talvez você não venda tanto quanto se você colocar o nome worship numa capa mas talvez amanhã o worship esteja batido e aí você comece a falar gospel de novo ou então um praise ou louvor e adoração ou então a onda vai ser salmos daqui a 20 anos o movimento é salmos nós somos salmistas e aí tudo vai mudar as pessoas as pessoas do tempo de hoje vão migrar vão se tornar salmistas e as pessoas novas vão crescer com aquilo e vão achar que só aquilo é que funciona na verdade são estações a gente tem que aprender a viver na estação de hoje honrando a estação de ontem pra que a estação de ontem sirva de base pra aquilo que a gente vive hoje e que a gente se molde e se fortaleça pra ser base pra próxima geração que vem e que seja melhor que a nossa ainda então quando eu digo estou cansado do gospel eu estou falando que eu estou cansado de uma mentalidade que eu assumi lá atrás uma mentalidade que eu deixei sete anos atrás pra lá eu mudei totalmente a minha vida e isso não está ligado ao fato de eu ter saído do palco gospel e ter subido no palco do worship porque no mesmo evento sobem cantores do worship e cantores do gospel não tem nada a ver é tudo a mesma coisa nós somos servos de Deus é reino de Deus aqui é reino e se aqui é reino nós somos servos porque rei é esse que está acima de nós e ele não divide sua glória com ninguém não é uma placa não é um rótulo não é um movimento ou uma roupa não é um jeito de cantar o jeito de falar ou o jeito de dançar o movimento do teu corpo ou o movimento profético aquilo que vai sair da tua boca que vai mudar nós somos servos você precisa aprender a se posicionar diante de Deus e estar pronto para ele te colocar aonde ele quiser colocar seja num palco de rock and roll tocando sua guitarra e falando do nome dele ou seja num som parecido com U2 e Coldplay falando de adoração e reino e entrega e louvor e tudo mais não tem problema não tem problema gente eu sou um cara que eu migro entre essas duas gerações porque eu na medida do possível eu tento me reinventar hoje eu tenho 46 anos mas não desisto de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer e nem vou desistir tão cedo você acha que eu me apego em pessoas como quem para me dar ânimo para eu não desistir para eu continuar o que eu faço nos caras de antes nos caras que antes de mim não desistiram e permaneceram firmes para que eu pudesse crescer tendo uma base sólida cristã e autêntica em algum momento da tua vida você tem que cansar do gospel também o que eu quero dizer com isso é que em algum momento da tua vida você poderia dar outro nome agora tá poderia chamar de coríntias poderia chamar de qualquer coisa poderia chamar de worship em algum momento da tua vida você vai ter que se cansar do teu mindset atual do jeito que você tem se comportado do jeito que você tem levado as coisas como você tem se relacionado com a fama como você tem se relacionado com a notoriedade ou com a curtida de rede social isso aí não serve para nada isso aí serve só para alimentar a nossa vaidade e a nossa vaidade quando você alimenta ela se transforma em soberba e a soberba precede a queda então tome cuidado não tem problema em ser vaidoso porque vaidade tudo é vaidade mas se você deixa a vaidade te dominar você se ensoberbece e ali é só queda que Deus possa te abençoar manter o teu coração firme seja lá o que você fizer se você tem uma banda de reggae uma banda de rock quer evangelizar quer adorar faça mas faça com primícia faça com muito amor dê o teu melhor sacrifique mesmo o teu ego para que o nome de Jesus seja exaltado e elevado acima de tudo acima de você acima da tua banda do teu ministério acima de um movimento de uma placa ou de um rótulo acima de tudo Deus seja louvado e que o nome dele seja engrandecido até o próximo dele tchau tchau tchau